Finalmente o governo federal libera o calendário de pagamentos do Bolsa Família do ano todo de 2024. Mas eu já trouxe isso pra vocês, não foi mesmo? Mas claro, vamos trazer todos esses detalhes neste vídeo aqui. Vamos trazer também pra você qual será o valor do Bolsa Família em 2024. Outras queridas mães solteiras e pais solteiros estão perguntando, Jefferson, quanto que a mãe solteira vai receber neste ano de 2024? Vai ser um valor maior ou vai ser a mesma coisa? Vou responder pra vocês neste vídeo. Outra coisa, vale gás. Qual será o valor do vale gás? Vai continuar em 100% ou vai ser a metade? Neste vídeo vocês ficarão sabendo de tudo. E também aquele Bolsa Estudante, que o governo federal vai proporcionar 200 reais por mês para aqueles jovens que estiver no ensino médio. Neste vídeo você saberá de todos os detalhes. Então, meu amigo e minha amiga, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e amassa aí o dedo no like. Entendido? Esse aqui é o nosso Instagram, as outras redes sociais na descrição do vídeo. E vamos para o que interessa, não é mesmo? Pois bem, calendário de pagamentos do Bolsa Família foi divulgado pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social nesta manhã de terça-feira. É, mas eu já trouxe para vocês em outro vídeo. Algumas pessoas disseram, não, que ainda não foi publicado. Isso, aquilo, outro. Pessoal, eu trouxe para vocês o calendário baseado nesse calendário aqui operacional, que a Caixa Econômica, o Ministério do Desenvolvimento Social, o CRAS, todo mundo segue esse calendário aqui, certo? E no dia de hoje, terça-feira, o próprio Ministério do Desenvolvimento Social divulgou o calendário oficial. Olha aí na página do próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Olha só. Ministério do Desenvolvimento Social divulga calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2024, determinado pelo próprio dígito final do número do NIS de identificação social. Repasse do recurso terá início dia 18 de janeiro, como eu já havia trazido aqui para vocês. Então, cai por terra aquele site que divulgou que Lula estava querendo unificar os pagamentos, ou seja, que o presidente Lula iria pagar o Bolsa Família de todo mundo no mesmo dia. Então, isso não é verdade. Vamos ter um calendário, vamos ter pagamento do Bolsa Família, vamos ter vale-gás e você vai saber quanto que você vai receber e qual o dia do seu recebimento. Então, prestem muita atenção nesses slides aí que eu trouxe para vocês. Vejam só. Pois bem, pessoal, esse aí é o calendário oficial que o próprio Ministério do Desenvolvimento Social divulgou nas suas redes sociais, ok? Tranquilo? E como vocês podem ver aí ao lado, eu coloquei no quadradinho vermelho. Esse aí é o calendário do mês de janeiro de 2024. O restante dos meses nós vamos acompanhando a cada mês para tranquilizar e fazer um vídeo mais tranquilo para vocês, ok? Então, vamos lá. Final do mês número 1, quinta-feira, dia 18 de janeiro. Final do mês número 2, sexta-feira, dia 19. Final do mês número 3, em uma segunda-feira, no dia 22. Porém, quem recebe na segunda já sabe que o dinheiro vai cair no sábado. É isso aí. O dinheiro cai no sábado, dia 20. Final do mês número 4, terça-feira, dia 23. Final do mês número 5, quarta-feira, dia 24. Final do mês número 6, quinta-feira, dia 25. Final do mês número 7, sexta-feira, dia 26. Final do mês número 8, dia 29, em uma segunda-feira. Porém, o dinheiro cai no sábado, ok? Final do mês número 9, dia 30. E final do mês número 0, dia 31. Esse aí é o calendário de janeiro. Deixa eu te dar uma dica agora. Tira o print, você vai colar na sua geladeira esse calendário completo aí, tá? Aí você já vai saber de todos os meses. Mas não se preocupe, quando chegar ali no mês de fevereiro, nós vamos passar o calendário de fevereiro para tranquilizar a todos vocês, ok? Então, esse é o calendário oficial do governo federal para o Bolsa Família de 2024. É, trazendo aqui para vocês em primeira mão. Então, compartilha esse vídeo, hein, pessoal? Esmaga aí o dedo no like, certo? Agora, Jefferson, nós já vimos o calendário, nós já vimos quando vamos receber no mês de janeiro. O que nós queremos saber é o seguinte, qual será o valor do Bolsa Família em janeiro de 2024? Muitas pessoas publicam vídeos aí dizendo que o valor vai baixar, que vai voltar para 400, tudo mentira, pessoal. Vai continuar o valor de 600 reais. Isso mesmo. Então, olha aí esse próximo calendário, esse próximo slide, tá vendo? Bolsa Família, cesta de benefícios. Qual é o primeiro benefício? O benefício de renda e cidadania, que é o valor mínimo de 142 reais. Todo mundo que está no Bolsa Família vai receber 142 reais. Jefferson, eu moro sozinho, eu moro sozinha. Então, quer dizer que eu só vou receber 142 reais? Sim, você só vai receber 142 reais. Porém, presta atenção no que eu vou dizer agora. Olha esse segundo benefício. Benefício complementar, que é concedido às famílias cuja soma dos valores por integrantes da família não atinge os 600 reais. Pois é. Então, você que mora sozinho, você vai receber 142 reais. E o governo vai complementar para que você receba no mínimo 600. Entendeu? Então, não se preocupe. Você que mora sozinho, você que mora você e seu filho, você e sua filha, você e seu marido, vai receber no mínimo 600 reais. Por quê? Porque o governo vai complementar para que todo mundo receba no mínimo 600. Ok? Terceiro benefício. É o benefício primeira infância, que é o valor extra de 150 reais para aquelas famílias que têm crianças de 0 a 6 anos de idade. Melhor dizendo, de 0 a 7 anos de idade incompletos. Ou seja, completou 7 anos, vai receber 50 reais, que já é o quarto benefício aí que nós vamos ver. Olha aí abaixo. Benefício variável familiar extra de 50 reais. Ele é concedido para os bebês recém-nascidos até os 7 primeiros meses de vida, para as gestantes, as mulheres que estão grávidas, para as lactantes, para as mamães que estão amamentando, crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos incompletos. Ok? Tranquilo, então? Esses aí são os valores do Bolsa Família para este ano de 2024. 2014. Jefferson, eu sou mãe solteira. Eu sou pai solteiro. Eu vi que tal canal, que tal matéria, tá dizendo que as mães solteiras irão receber um valor maior em 2024. Alguns canais estão dizendo que as mães vão voltar a receber 1.200 reais. Mentira, tá, pessoal? É mentira. As mães solteiras, os pais solteiros, irão receber o mesmo valor que vinham recebendo neste ano de 2023. Vão receber em 2024. Então, presta atenção você mãe solteira, você pai solteiro. Eu queria muito que vocês recebessem o valor em dobro, mas isso não vai acontecer. Ok? Isso não vai acontecer. Vão receber, como as outras pessoas, 600 reais. Se tiver filho, os 150. Se tiver crianças e adolescentes, de 7 a 18, os 50 reais. E isso aí vocês já sabem. Ok? Tranquilo? Agora vejam esse próximo slide aí. Presta atenção. Novidade no Bolsa Família. Vale gás. É, pessoal, o vale gás. O próprio ministro Wellington Dias confirmou na live que nós fizemos com ele que o valor do vale gás vai ser mantido em 2024, o valor de 100% do botijão de gás. Ah, Jefferson, mas o valor tá diminuindo. Segundo o governo, o valor do vale gás está diminuindo porque a média do botijão de gás está também diminuindo. Eu não sei quanto que está aí na sua cidade, mas na cidade que eu moro o valor está aproximadamente R$75, o valor do botijão de gás. Agora eu já vi relatos que o botijão de gás está entre R$115, R$110, R$140. Tem cidade que tem botijão de gás sendo vendido a R$140. Aí o que a agência de gás faz? Ela pega todos esses valores e faz uma média. A média que foi paga no mês de dezembro foi de R$104. Jefferson, e qual a média que vai ser paga em 2024? Ninguém sabe, pessoal. Pode ser um valor maior, pode ser um valor menor. Entendeu aí? Tranquilo. Agora o que você tem que entender? Que o próprio ministro confirmou que o valor vai ser o valor de 100% do botijão de gás. Ok? Tranquilo? Outro ponto aí. Teremos novos aprovados no Vale Gás? Sim. O próprio ministro confirmou que teremos novos aprovados. Jefferson, e onde eu faço o meu cadastro para receber o Vale Gás? Não tem cadastro não, pessoal. Quem escolhe quem recebe e quem não recebe é o próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Ok? Vou repetir. Não se tem nenhum cadastro para receber o Bolsa Família. O auxílio gás, tá? Não se tem nenhum cadastro para receber o Vale Gás. Quem escolhe quem recebe e quem não recebe o Vale Gás é o próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Ok? Tranquilo? Beleza? Agora, meu amigo e minha querida amiga, volte aqui para mim. Já vimos aí o calendário de janeiro de 2024, como também do ano completo. Já vimos também o Vale Gás. Já vimos também quanto que vocês irão receber do Bolsa Família neste próximo ano. Agora, vários de vocês estão me perguntando. Doutor, em relação a esse Bolsa Estudantil que o governo federal vai proporcionar. Olha essa matéria aí ao lado. Vejam só. Senado aprova projeto que prevê Bolsa de R$200,00 por mês a alunos do ensino médio. É isso mesmo que vocês estão escutando. Alunos entre 15 e 18 anos que estão no ensino médio terão direito a R$200,00 por mês. Escola pública, tá, pessoal? Um valor por mês de R$200,00 para esses jovens de 15 a 19 anos. De 15 a 18 anos. E quem está no EJA é aqueles jovens e adolescentes que estão no EJA de 19 anos até os 25. Eu sei que vocês vão dizer, Jefferson, mas eu tenho 30 anos, eu estou no EJA. A lei diz que os jovens que estão no EJA de 19 a 25 anos também terão direito a esses R$200,00. E outra, não é só R$200,00. Todo mês você vai receber os R$200,00. Show de bola. Porém, todo final de ano, o governo federal vai depositar R$1.000,00 na sua conta. Em uma conta que provavelmente vai ser aberta juntamente com a Caixa Econômica Federal, certo? Mas todo final de ano, se você for aprovado no final de ano, se você fizer ali alguns testes anuais, você terá direito a esses R$1.000,00 também todo ano. E ao final do terceiro ano, do fim do ano ali, da conclusão do ensino médio, você recebe esses R$3.000,00 de uma só vez. Pois é, fora os R$200,00, ok? Entendido? Jefferson, então é todo mundo que está estudando que vai ter direito? Pessoal, não é todo mundo, não. Tem requisitos a serem preenchidos. Tipo, você está matriculado no período certo. Ter a presença escolar em 80%. É, se você estiver pensando em ir para a escola para ficar faltando e pegar esse dinheiro, não vai pegar não, tá? Outra coisa também, fazer ENEM, fazer outros testes para terem direito a esses benefícios aí, certo? Entendido, meu amigo e minha amiga, então? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. Primeira coisa que eu quero saber de vocês para vocês colocarem aqui nos comentários. Qual o dia que você vai receber no mês de janeiro? Coloca aqui nos comentários qual o número do teu NIS. Outra coisa, você recebe o Vale Gás? Lembrando, o Vale Gás ele é pago um mês sim, um mês não. Em janeiro nós não vamos ter Vale Gás, só em fevereiro, que são os meses pares, ok? E também, você tem filho ou filha no ensino médio? Coloca aqui nos comentários meus queridos e minhas queridas amigas. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações. Valeu, falou e fui!